Agora, vamos ver uma análise aqui sobre terra plana, pra fechar, vai, antes do Natal, quer? Opa! Quer ver um momento de encontro de um doido com outro mais doido ainda? Ah, a gente sempre gosta, né? Ah, então vamos nessa. Tá aqui, ó, o Monarca encontrando o Rocha, que fez o Tropa de Elite, que virou direitoso, e virou meio maluco. Percebam que o Monarca está incrédulo com o que houve, nem ele mesmo tá botando fé com o assunto que está sendo falado em seu podcast, se bobear nem esse gato que tá aí em cima, que é novidade, estão copiando você. Copiando Matias, é. Aqui é o encontro do... quando o doido encontra alguém mais doido que ele. É muito mais com uma coisa plana do que uma bola que fica girando nos pais de muitos. A Bíblia não fala da terra bola. Não fala da terra bola, fala da terra plana. Sim. Você deve ter ouvido falar de Ratanabá, no passado. Sim, sim, sim. A Bíblia não fala de uma nova Jerusalém, de uma nova terra, novos céus, nova terra? Pra mim é muito claro que passa por Ratanabá essa história. Não vale pra você. Hoje na prolongamento da vida, na transmutação. Entendi. E com o desenvolvimento da proteína P53, P54, porque dentro dessas coisas... Eu vou chegar no Zanoná, que eu preciso entender. Cromossomo 2 e 3 foi até... Claro, fica à vontade. Fala aí, cara. Fala, bicho. Pode falar. Se qualquer coisa maluco desse jeito, deve estar armado. Se eu falar alguma coisa negativa, me dá um tiro aqui. Não, não vou contestar. Pode falar. Fale qualquer coisa aí. Fala, não. Tudo bem. Não, mas... Por isso que a gente não vive mais do que 100 anos, talvez. Já ouvi falar disso aí, Corguinho. É o Paralelo 19. A maior malha de campo eletromagnético é ali. Então, ali tem os vórtices de energia que favorecem... Melhor é o monarquismo. Corguinho? Corguinho. É o Paulo Colgos? Corguinho. Corguinho que é município do Mato Grosso do Sul, viu, gente? Ah, então existe, pô. Existe, existe. Favorece. Pô, lá tu vê a nave toda hora, cara. A nave solta flechas para ativar a tua glândula GNA. Ah, o Bilu domina a tecnologia de bioplasmático ou físico, tá? Ele pode ficar assim, igual a gente. Você aperta ele. Ele é tipo a mística do X-Men. Exatamente. Pode crer. Só porque o Bilu tava no mato, entendeu? Porque ele tem que dividir a carga energética com a natureza. Cara, não. Eu fico... Encontrou alguém mais doido que ele. Encontrou, velho. Só faltou o Luciano César nessa mesa, cara. Até o Luciano César ia se espantar. Falou, cara, eu não tô nesse nível. Eu não tô nesse nível. As minhas loucuras estão abaixo das suas. O Luciano César parece um cara equilibrado em comparação com esse sujeito, cara. Sim. É o Rocha do Tropa de Elite. O ator que fez o Rocha do Tropa de Elite. Não, o Luciano César, completamente normal, cara. Normal. Normal. Equilibrado. Sim. Com a parte cognitiva ainda não estragada. Preservada. Minimamente preservada. O pai é pipo de caque, sem problema nenhum. Pessoal, você não consegue um ser de luz, cara. O Oranguí foi levado? Dois vezes, já. Que doideira. É. É bem diferente. Pra onde ele foi levado? Pra dimensão do... 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 Pra dentro da nave. Ah, pra nave. Melhor não chegar e sair da... Até o Monarque tirou uma com o cara. É. A dimensão do ET Bilu. Ele tá feliz. Cara, quando o Monarque zoa com o convidado, bicho. É. É porque aí você tá vendo o nível do cara, né? O Monarque tá feliz, cara. O Monarque tá feliz porque pela primeira vez ele encontrou um doido mais doido que ele. Que nem quando o pastor Sargentes de Dória encontrou o Bolsonaro. Ficou feliz, cara. Não era o único doido no recinto, né? Ah, que maravilhoso. Terra. Saiu da terra. O reino de Jesus não é desse mundo. Ele fala isso na palavra dele. Sim. Portanto, ele pode ser um ser extraterrestre. Os filhos dos Anonáques, os Néfilis, tiveram cópula com pessoas daqui. Por isso que a gente tem híbridos hoje. Tivemos os gigantes. Tivemos tudo aquilo ali. Esses anjos caídos, eles ao longo da história... Tiveram? Eu nunca vi. Eu queria ver. Eu queria ver. Porra, bicho. Chato pra caralho. Chato pra caralho. Porra, eu queria ver esse cara. Dose segura de crack. Controlaram o mundo inteiro. Ou ainda controlam. Descontrolam. Eles são os cabeças da operação. Então é como se você olhasse uma pirâmide, literalmente. Eles estão acima. Aí você tem ali as 13 famílias. Clube dos 300. Os dois fundos de investimento. E esses seres... O fundo de investimento. Eu não quero que essa conversa acabe, cara. Só isso. Muito melhor que o Luciano César, vai. Porque é mais divertido. O Luciano César... Vocês vão... Podem me criticar. A gente acredita em algumas coisas que o Luciano César fala. Não. Não. É a geração maconha. Eles também têm naves. Só que a nave deles... Na maioria das vezes, são naves físicas. E eles são seres planetários. Eles estão aqui. Além da borda de gelo. Entendi. Entendi. Eles não são extraterrestres, necessariamente. Não. Põe de novo, cara. Esse vídeo é maravilhoso. Sério? Você quer de novo? Esse vídeo é maravilhoso. Você quer de novo? Gostou da brisa, né? Gostou da brisa. Pô, Gabicho. Me recuperou. Eu tava passando mal aqui. Da cachaça de ontem. Me deu uma acordada, cara. É claro. Ainda tá tocando o John Coltrane atrás. Você curtiu? Pô, que loucura, mano. Que loucura. Que coisa louca, assim. Purinho, purinho, cara. Cara, meu, esse final de ano aí, revelando vários personagens maravilhosos, né, cara? Muito bom. A gente teve muita sorte nesse fim de ano. Tem personagens maravilhosos, como o Renato Krakliani, como o marido de Anna Hickman. Agora tem esse ser aí. O tenente, soldado, Rocha? É o Rocha, do Tropa de Elite, pô, do filme. É. E ele tá igualzinho, cara. É. O nome dele, inclusive, é Sandro Rocha, né? Sandro Rocha. Sim. Mas ficou muito louco. Muito bom, cara. Muito bom. É o Kianon. É, bicho. Mas quando você vê um cara falar com tanta responsabilidade e tanta retórica, o cara tem uma retórica ali. Ele não fala mal. Ator, estudado. É muito bom, cara. E nem o Monarca... E aí fuma 200 baseados. O Monarca tá incrédulo. Em diversos momentos ali. Até pro Monarca é um pouco além, né? É, que complicado. É, por isso que o Luciano César, pra mim, ainda é um sujeito equilibrado, cara. Sujeito equilibrado. É meio que trocar a direita pela extrema-direita. Essa é a extrema-direita. O Luciano César é de que direita? Não é... Não é um sujeito.